Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, é o seguinte Hoje eu vou virar espião por um dia Porém, quem eu vou espionar é a minha namorada Exatamente, hoje eu quero, a função minha é espionar a minha namorada Pra ver mais ou menos o que ela faz quando eu saio Eu já fiz alguns vídeos assim parecidos Alguns vídeos em que eu fiquei escondido aqui em casa sem minha namorada saber Porém, ela descobriu, ela descobriu que eu estava aqui em casa, entendeu? E isso não é muito legal, eu não queria que ela tivesse descoberto Porque eu queria ver tudo o que ela faz quando eu não estou aqui Então hoje eu vou fazer diferente Hoje eu vou colocar ali uma câmera espiã no quarto da minha namorada E aí quando ela chegar, eu quero ver tudo o que ela vai fazer no quarto Enquanto eu não estiver aqui Ela saiu, ela não está aqui em casa agora Eu vou instalar essa câmera de segurança lá no quarto Sem ela saber, vou tentar deixar de um jeito escondido lá Sem ela ver que tem nada instalado E aí eu vou sair de casa Quando ela chegar em casa, ela provavelmente vai perceber que eu não estou aqui Vai me perguntar se eu estou, se eu não estou e tudo mais Eu vou falar que eu estou na casa da minha mãe, entendeu? Eu realmente vou lá pra casa da minha mãe Vou ficar lá e vou tentar ficar espionando ela por lá Eu acesso a câmera de segurança pela internet Consigo ver as imagens dela de onde eu estiver E consigo ver tudo que minha namorada estiver fazendo Eu não sei se eu vou pra casa da minha mãe mesmo não Eu vou ver pra onde que eu vou Mas eu quero ficar espionando a minha namorada pela câmera de segurança Pra ver tudo que ela faz, tá? Então é o seguinte, galera Antes de eu começar esse vídeo, deixa bastante like aí embaixo Eu sei que vocês curtem bastante vídeos assim no canal Vídeos em que eu espiono as pessoas Em que eu entro escondido na casa das pessoas Deixa bastante like aí embaixo se você gosta desse tipo de vídeo E ó, comenta aí Quem vocês querem que eu espione com uma câmera de segurança no próximo vídeo? Será que vocês querem que eu espione a Elo? Será que vocês querem que eu espione o Enaldinho? Não sei, comenta aí embaixo A pessoa que mais tiver comentado no vídeo Eu vou fazer o que essa pessoa pediu Fechou? Então comenta aí embaixo quem vocês querem que eu espione no próximo vídeo Mas dessa vez eu vou espionar a minha namorada Vamos ali no quarto Eu vou instalar a câmera de segurança direitinho Depois que estiver instalada Eu volto aqui E aí eu falo com vocês E a gente já sai Antes dela chegar Porque eu não posso estar aqui quando ela chegar Eu tenho que sair, entendeu? Galera, seguinte Já instalei a câmera Já tô com o meu mag aqui pra assistir as imagens Agora vou procurar um lugar seguro Um lugar que ela nunca vai saber onde eu tô Fora daqui do apartamento E aí eu fico escondido E fico vendo todas as imagens Agora eu espero ela chegar Já tá ficando de noite Quando ela chegar a gente vai ver tudo o que ela vai fazer Vamos ver se ela vai fazer alguma coisa de errada Ah, se ela fizer alguma coisa de errada Eu já tô ciente Eu já vou ver E aí Acabou Acabou o nosso relacionamento, entendeu? É o seguinte Vambora então E é isso aí Já tô com a câmera de segurança aberta aqui no computador E agora É só ficar esperando pra hora que ela chegar Porque quando ela chegar Deve começar tudo, né? Então vamos lá Ela chegou Ela chegou Tá Ela chegou no quarto Entrou no quarto Caraca, ela demorou mais de meia hora pra entrar O que que é isso que ela tá lendo? O que que ela tá lendo? Sei lá Deve ser alguma conta, né? Pra pagar Alguma coisa assim Oxi Ela tinha fechado a porta E abriu a porta de novo Não entendi nada Mas enfim Tá Tá mexendo o celular Desbloqueou Eu consigo ver mais ou menos O que ela tá fazendo no celular Ela entrou no Instagram Tá O que que ela tá fazendo no Instagram? Será que ela vai no direct Conversar com alguém? Vai Vai no direct Vai no direct Olha Ela foi Ela tá indo no direct toda hora, galera Será que ela tava esperando alguém responder ela? Ou mandar uma mensagem pra ela? Ah, ela vai gravar story Ela vai gravar story Tá Pegou uma roupa ali Nossa O avô da roupa dela é todo bagunçado Ela arruma Só que Ela arruma mais ou menos uma vez por semana E tudo mais Não tá no dia dela arrumar ainda não Então tá todo bagunçado Tá Escolheu uma roupa Ela tá com uma roupa que ela tava fora de casa, né? Então ela vai preferir trocar de roupa Alguém mandou mensagem pra ela Alguém mandou mensagem pra ela E ela pulou Pra responder Olha lá Ela tá no WhatsApp Ela tá no WhatsApp Respondendo alguém Tá, beleza O WhatsApp também pode ter qualquer pessoa, né? Não precisa ser Alguém estranho Ela foi pro banheiro Tá Por que que ela Viu que mandaram mensagem pra ela no WhatsApp E correu pra cama já pra responder, né? Primeira coisa tá aí Quem que mandou Mas eu também não posso ser assim Não posso ser ciúme desse ponto De querer saber todo mundo que manda mensagem pra ela Então Respira Eu vou ficar de boa Porque foi só uma mensagem no WhatsApp Todo mundo tem o WhatsApp Ela conversa com várias pessoas no WhatsApp E isso é de boa, certo? Tá, ela sai do banheiro Ah, ela trocou de roupa no banheiro Ah, ela trocou a roupa Beleza Foi lá pra sala Meu bem, onde você tá? Acabei de chegar aqui Ela tá me mandando mensagem É Lida Onde você tá? Ela me manda mensagem Calma Deixa eu mandar um áudio pra ela por aqui Então tá bom, né? Mas você nem me falou Ela já tá respondendo Sai Tá, eu vou responder mais não Foi só isso Eu mandei um áudio só pra explicar pra ela Que eu não vou chegar em casa Pra ela Porque senão ela vai ficar me esperando E se ela ficar me esperando em casa Ela Provavelmente não iria fazer nada Que ela faria Se eu não estivesse em casa Eu quero muito saber É curiosidade Oxi Ela pegou meu violão Por que que ela pegou meu violão? Ela nem sabe tocar violão Não tô entendendo O que que ela vai fazer com esse violão, gente? O que que ela pegou meu violão? Olha, ela tá fingindo que tá tocando violão Como assim? Tem alguém mandando mensagem pra ela ainda Vê, ela tá conversando com alguém no WhatsApp E ao mesmo tempo Tocando violão Ah, ela tá no Instagram Olha ali as bolinhas dos stories Vocês tão conseguindo ver? A bolinha dos stories Ela tá no Instagram Tá, ela ligou a câmera Voltou, saiu Provavelmente Tá Entrou na câmera de novo Será que ela vai gravar? Ela tocar violão? Ela nem sabe tocar violão Galera, como vocês estão? Eu estou aqui Acabatando em casa Estou tentando Tocar violão Mas Na verdade eu nem fiz aula ainda Eu vi o breve Que tu não disse nada depois Porque Eu não sei nada de violão, né, gente? E Tá aqui em casa Achei interessante, né, gente? Tá cheio Olha só O violão é cheio de poeira Então Eu queria tocar Pra ninguém tocar, né? Ela gravou a story Falando que ia tocar violão De boa Mas vocês tão percebendo Tá chegando mensagem pra ela Toda hora no WhatsApp? Toda hora Tá chegando mensagem no WhatsApp Eu juro É curiosidade, galera Eu queria tanto saber Quem tá mandando mensagem pra ela, véi Nó Ela tá no WhatsApp Caraca, ela tá no WhatsApp agora O que será que ela tá querendo fazer Na hora? Tá conversando com alguém Pra caramba, véi Ela não ia tentar Aprender a violão Sozinha? Não falou no story Que ia tentar Aprender a tocar violão? Por que ela tá no WhatsApp Conversando? Tá Também ela pode fazer O que ela quiser, né, gente? Eu também não Não sei o que ela tá pensando Ali agora O que ela tá fazendo, véi Oxi Ela ligou pra alguém Ela ligou pra alguém Oi Tá joia? É que Deixa eu te falar uma coisa O Breno não tá em casa agora E você deve ter visto meus stories, né? Eu tô querendo Aprender a tocar violão, inclusive Com o que ela tá falando Que ela tá querendo aprender Aprender a tocar violão? Tá aqui na minha cama agora E aí, como o Breno não tá aqui Eu queria saber Se você consegue me ajudar Aprender a tocar violão, né? Ela tá pedindo ajuda Pra outra pessoa E aí, você sabe tocar violão, né? Que isso? Você sabe tocar violão? Aham Com o que ela tá falando? Então, eu queria aprender A tocar Só que como o Breno não tá aqui Pra me ensinar Meu Deus, será que é uma amiga? Isso aqui eu faço E aí você podia me ajudar Ela tá pedindo a ajuda De outra pessoa Se você quiser vir aqui em casa hoje É uma amiga agora? O Breno vai estar aqui, ó Eu acho que não Se você quiser vir É... Ou a gente pode fazer alguma coisa Pra gente comer Ela tá chamando alguém pra ir lá Tipo uma lasanha Tipo batata recheada Que você gosta Não, não Não Aí você me ensina a tocar Ela tá chamando alguém pra ir lá Eu não sei, né? Então, tem como fazer histórias Tocando violão Se eu não sei tocar violão Não tô acreditando Quem que é esse cara? Eu vou lá Não, não vai ficar assim, não Peraí, gente Eu vou lá agora Resolver esse negócio Amor O que você tá fazendo aqui? Que... O que você tá fazendo? Eu tô trocando de roupa E não trocar de roupa É, você... Por que você tá trocando de roupa? Por quê? Eu não quero que eu não sei É, e vai vir alguém aqui em casa? Por acaso? Talvez, Marcelino Por que você tá falando assim? Peraí... O... O Marcelinho? É Como assim, o Marcelinho? O Marcelinho vai vir aqui Mas você não tava falando no telefone aí com alguém? Como você sabe que eu tava falando no telefone com alguém? Primeiro Eu tava me espionando Eu não tava te espionando, não Eu tava... Seguinte Eu instalei uma câmera de segurança aqui Escondida Você vai tirar agora Essa câmera de segurança Não, mas eu queria saber o que você tava fazendo aí Você vai tirar a câmera de segurança Mas é que A pergunta aqui é pra você Você tá tentando é disfarçar Deixa eu te perguntar Com quem que você tava falando? Eu tava falando com o Marcelinho Ah, é? Você tá vindo aqui hoje Duvido que você vai falar com o Marcelinho Deixa eu te falar o seguinte Por que que você está com o violão aí E tava querendo alguém pra te ensinar a tocar violão? Porque você não tava aqui O Marcelinho sabe tocar Como você sabe, vários instrumentos Mas eu ia te ensinar a tocar violão Você não tá daqui Você não ia chamar o Marcelinho Você tem certeza que essa pessoa era o Marcelinho? Amor, eu não vou falar mais nada Eu tenho certeza absoluta Inclusive, manda um ensaio pra ele Inclusive, eu até falei Eu acho que ele vai vir pra cá Então você tava querendo dizer que era melhor eu tá aqui E eu ia te avisar Pra eu voltar pra casa? Pra você voltar Só que como você quis me espionar Ai, eu não tô acreditando Tá, tá, desculpa Eu te espionei mesmo É um vídeo que eu tô gravando pro canal Eu ia te espionar Eu queria ver tudo que você tava fazendo Pra ver Porque toda vez que eu tento invadir aqui Ficar aqui sem você saber Fingir que eu saí Pra você não ver eu aqui E espionar pra ver tudo que você tá fazendo Você me descobre Você vê que eu tô aqui Ai, agora eu queria ver Se eu ia conseguir ver tudo que você tá fazendo Inclusive, hoje eu deveria ter descoberto também Entendeu? É, mas não descobriu Enfim Ó, não gostei E você descobriu alguma coisa que você queria? Descobri que você quer tocar violão Ah, nossa Aqui é descoberta grande, tá? Eu vou, eu vou ir tomar meu banho Que eu vou trocar de roupa Nossa Você já trocou duas vezes É, galera Não deu muito certo, né? Eu descobri uma coisa Mas era um alarme falso Ela realmente tava chamando outra pessoa pra mim aqui em casa Mas essa outra pessoa era o Marcelinho Então Eu acho que eu passei vergonha Desculpa, amor Passei vergonha Marcelinho Se você tiver ver nesse vídeo, cara Olha o vergonha que você me fez passar Na verdade não foi ele que me fez passar É eu que passei essa vergonha sozinho Vou esperar a Natália acabar ali Vou ver se eu ensinei a ela a tocar o violão Às vezes eu posto até nos stories lá no Instagram Arroba Brenner Se você não me segue Entra lá Você pode ver Às vezes eu tentando ensinar a Natália a tocar o violão Fechou? É isso, galera Um beijo Obrigado Se você quiser que eu espione outras pessoas Lembra Comenta aí, tá? Porque as outras pessoas eu não vou dar mole Eu não vou entrar de uma vez Achando que eu descobriu alguma coisa Não Eu vou tentar espionar de verdade E eu vou querer que a pessoa não descubra que eu espionei nunca Entendeu? Eu quero coletar informações sobre as pessoas Então comenta aí quem vocês querem que eu espione Fechou? É isso, galera Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Um beijo e tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri